Bem-vindos ao DOXA e EPISTEME. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema Produção de Conhecimento, uma característica fundamental das sociedades humanas. Primeiras Palavras Um relatório da Organização das Nações Unidas, ONU, divulgado em setembro de 2014, informa que 805 milhões de pessoas passam fome em todo o mundo. Esse número representa 1 em cada 9 seres humanos que viviam no planeta. A ONU também aponta que a maior parte dos que passam fome viviam em países em desenvolvimento. Isso nos mostra que, em pleno século XXI, antigos problemas continuam a desafiar a humanidade. Por isso, é cada vez mais importante compreender o mundo e os fenômenos que fazem parte do dia a dia. Para cada problema vivenciado por homens e mulheres em vários lugares da Terra, como a falta de comida ou a distância entre duas cidades, diferentes sociedades encontram diferentes soluções. Entretanto, tendo como referência a história ocidental até o final da Idade Média, essa busca por conhecimento e solução não acontecia em relação às transformações e os conflitos sociais, os choques entre religiões, os conflitos geracionais e a estrutura familiar e a organização política e econômica, entre outras. Eram entendidos como fenômenos naturais ou como resultado da providência divina. Nesses casos, não cabia a humanidade interferir. Uma realidade na qual não se pode intervir não é vivida como um problema, mas como um destino. Somente a partir do século XVIII, por causa das grandes revoluções que ocorreram no período, as sociedades e suas diferentes realidades começaram a ser discutidas e vistas como construções passíveis de serem transformadas pela ação humana. Mais do que isso, essas transformações poderiam ser realizadas considerando objetivos traçados pela própria sociedade, com base em princípios éticos modernos, que propunham a liberdade, a igualdade e a fraternidade, e se levantava contra a servidão, a hierarquia e, sobretudo, a exploração. O contexto social mudou o modo como as sociedades ocidentais olhavam para si mesmas e se converteu em objeto da ciência. Foi um processo sócio-histórico que envolveu três grandes revoluções. Uma econômica, revolução industrial. E uma política, revolução francesa. E outra, cultural, iluminismo. Nesse contexto, o conhecimento religioso e filosófico, construído ao longo dos séculos, foi confrontado com outro modo de compreender a realidade social, o conhecimento científico. Somente então foi possível o surgimento da sociologia, ciência que objetivava compreender os conflitos, as permanências e as transformações das sociedades contemporâneas. Em conjunto com a antropologia e a ciência política, a sociologia constitui o campo do conhecimento denominado ciências sociais. Elas buscam compreender a realidade social e propor soluções para inúmeros conflitos sociais contemporâneos. Ainda que, na prática, a divisão entre as três ciências não seja rigorosa. Por convenção, a antropologia prioriza os fenômenos culturais. A ciência política, as relações do poder e as instituições políticas. E a sociologia, a análise das relações e estruturas sociais. As diferentes formas de conhecimento. A espécie humana não se limita a sobreviver no mundo. Ela também procura entendê-lo e modificá-lo, de acordo com as diferentes formas que percebe a realidade. Essa busca que articula a realidade objetiva, isto é, como se apresenta aos sentidos. E a realidade subjetiva, tal qual é percebida pelos indivíduos. É a matriz sobre a qual se constrói o que convencionamos chamar conhecimento. Podemos definir o conhecimento como toda compreensão e práticas adquiridas. Cuja memória e transmissão permite lidar com as tarefas do dia a dia. Quando uma pessoa age de acordo com uma experiência de vida, expressa uma forma de conhecimento do mundo. Correr a favor do vento e segurar o martelo pelo cabo, são habilidades adquiridas com a experiência. É um tipo de conhecimento construído na vida comum. Do mesmo modo, quando o cientista anunciou uma descoberta, também apresenta um tipo de conhecimento sobre a realidade. Portanto, podemos confirmar que somos todos capazes de produzir conhecimento. Mas, existem diferenças de acordo com a forma como esse conhecimento é produzido. Orientado pela experiência e transmitido por gerações. O conhecimento produzido nas sociedades adquire formas tão diversas quanto as próprias sociedades. Pode-se, por exemplo, resolver um problema imediato. Como atravessar um rio sem se afogar. Responder a uma questão transcendental, que vai além da nossa existência material. Como o sentido da vida ou da morte. Ou desvendar as estruturas do universo. De que forma definir a menor partícula que compõe a matéria. É impossível explicar as mais diversas questões com base na experiência ou mediante o que se aprende com os pais. Na crença em Deus ou em livros sagrados. Em sistemas lógicos de pensamento. Ou ainda, em regras e critérios sistemáticos de investigação e de verificação. As explicações obtidas com regras e critérios sistemáticos de investigação e de verificação. Constitui a forma de conhecimento que chamamos de ciência. Pela possibilidade de ser criticada e corrigida. Pela flexibilidade para absorver inovações. Expandir sua área de atuação. Pela eficiência na forma como orienta a intervenção no mundo. Pelo caráter plural que permite sua prática em diferentes culturas. A ciência é hoje o modo mais aceito de produção de conhecimento. No entanto, ainda que ela seja importante para a produção material da sociedade. Outros conhecimentos produzidos no dia a dia. Baseados na prática e na experiência. Estão presentes na vida social. As conquistas das lutas políticas. E a eficácia dos saberes tradicionais dos povos. Assim como diferentes produtos da inteligência coletiva. Desenvolvida por meio do trabalho colaborativo. E disponibilizada para a sociedade. Especialmente por meio das novas tecnologias informacionais. Como é o caso da internet. Conhecimento religioso. O fato de a ciência ser um meio de produção de conhecimento. Mais amplamente aceito nas sociedades industrializadas. Não significa que outros meios tenham desaparecido. Quando conhecimento sobre o sentido da vida. Ou sobre como proceder diante da inevitabilidade da morte. É fundamentado na crença em Deus. Ou em um livro sagrado. Ele é chamado de conhecimento teológico ou religioso. Religião. A religião pode ser entendida como conjunto de crenças. E práticas comuns de uma coletividade. Organizado com base em uma ou mais divindades. Que determinam os princípios morais desse grupo. E suas interpretações do mundo. Cada expressão ou manifestação religiosa. Se caracteriza por símbolos e rituais específicos. As tradições religiosas mais difundidas na atualidade são. O cristianismo. O islamismo. O hinduísmo. O judaísmo. E o budismo. Além dessas. Existem milhares de outras manifestações religiosas em todo o mundo. No Brasil por exemplo. Convivem centenas de religiões. Que podem ser reunidas em cinco grandes grupos. Católicos. Evangelicos. Espíritas. Afro-brasileiros. E outras manifestações religiosas. Como o islamismo. O judaísmo. O budismo. E o hinduísmo. Estas últimas. Representam apenas uma pequena parcela da crença religiosa dos brasileiros. Diferente da ciência. A religião é um conhecimento sustentado pela crença. Na existência de uma realidade exterior ao mundo. Que influencia a percepção e a explicação da realidade social. Seus ensinamentos orientam uma compreensão e uma prática da vida. Fundamentais nos princípios religiosos. Conhecimento filosófico. A filosofia também procura explicar a realidade. Mas diferentemente da fundamentação religiosa. Que tem como princípio. A fé em uma verdade revelada. Amparada em um ou mais deuses ou profetas. A filosofia empreende um esforço. Para dar sentido racional aos mistérios do mundo. Com base no questionamento e na reflexão. Ainda que seus resultados não precisem. Ser comprovados em testes de verificação. Eles não podem deixar de obedecer aos princípios da razão. Ao procurar responder as questões como. O que é? Como é? E por que é? Em outras palavras. Ao buscar a essência. A significação. E a origem das coisas. A filosofia se vale do pensamento racional. E também da lógica. Para justificar e sistematizar o conhecimento que produz. Filosofia e filosofia das ciências sociais. A filosofia é uma disciplina acadêmica. Que está interrelacionada com diferentes campos do saber. Pois trabalha com questões como a natureza do entendimento. Da lógica. Da linguagem. E da causalidade. Essas questões são importantes para diferentes ciências. Entre elas a sociologia. Por esse motivo existe uma especialidade filosófica chamada. Filosofia das ciências sociais. Se propõe, entre outras coisas. A questionar os fundamentos da construção teórica. Dos métodos da coleta de dados. E dos resultados da sociologia. Os questionamentos da fundamentação da ciência. Promovida pela filosofia. É importante para a sociologia. Que por sua vez continua a se transformar. De maneira que aprimore as suas técnicas. Renova o seu compromisso ético. E aperfeiçoa os seus resultados. Assim, a filosofia das ciências sociais. Pesquisa os processos de construção de conceitos. A relação entre a teoria e a realidade. O lugar dos valores em sua argumentação. A natureza da ação. O papel da linguagem e a forma para comprovar uma teoria sociológica. Conhecimento do senso comum. Desde que nascemos, aprendemos continuamente informações sobre o mundo. Convivência em sociedade nos transmite o que é essencial para a sobrevivência. Esse conhecimento fundamentado na experiência. Ou na experiência que nos é transmitida. É chamado senso comum. É como se a experiência fosse um conjunto de fenômenos. Sobre os quais não cabe questionamento. E que, por esse motivo, se impõe como base das opiniões, ideias e concepções. Que acabam por prevalecer em determinado contexto social. Segundo o sociólogo português Boaventura de Souza Santos. O senso comum é o conhecimento vulgar e prático. Que orienta as nossas ações no cotidiano. E lhe dá algum sentido. De fato. Na maior parte do tempo, ao tomarmos decisões. Não realizamos reflexões elaboradas. Nem experimentos em laboratório. Apenas agimos de acordo com o que consideramos adequado. Com base na nossa experiência no mundo. Quando o céu fica carregado de nuvens negras. Não é preciso ser cientista para saber. Que logo virá uma tempestade. Sabemos disso porque. Durante as vezes que choveu. O céu tinha sido tomado por nuvens negras. Conhecimento científico. O escurecer do céu e a tempestade que o sucede. Pode ser analisado mediante a aplicação de um método rigoroso de investigação. Que explicaria as causas e consequências desse fenômeno. As condições em que ele acontece. E a sua periodicidade. Ao seguir esse método. O investigador não apenas produz um conhecimento válido. Como também poderá promover a sua aplicação útil. No século XX. O conhecimento formal. Fundamentado na observação. E na experimentação. Aliado a uma aplicação útil. Tornou-se a principal característica do que chamamos ciência. O conhecimento científico também é resultado da busca constante por explicações. Sobre os diferentes eventos que acontecem em nosso mundo. Contudo. Essas explicações precisam ser construídas. Mediante rigorosa execução de um método organizado. Com base em teorias coerentes e socialmente aceitas. Oi. Caso você tenha gostado do vídeo. Dê um like. Assine. E compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço. E vitória sempre. E aí E aí E aí